A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Querendo vibrar É um azul tão lindo Que chega a aparecer Que o céu deu seu No meu CSA E o trapixão Começa a iluminar A minha galera Que grita sem parar É você, sou eu A massa se agita, CSA, CSA, CSA Lá vem o meu azul Levantando a multidão O mesmo azul do céu, o mesmo azul do mar O mesmo azul que mora em meu coração Lançando os gritos para o ar É peito, é sangue, é raça, vontade de ganhar Tudo isso é o meu CSA É o meu povo cantando nas ruas É todo mundo querendo vibrar É um águia tão lindo que chega a aparecer Que o céu desceu no meu CSA E o trafixão começa a iluminar A minha galera que grita sem parar É você sou eu, a massa se agita CSA, CSA, CSA CSA, 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 CSA CSA, 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 CSA